Capítulo 7 Capítulo 7 Ficou na Galileia Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa Então subiu ele também Não manifestamente Mas como em oculto Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam Onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele Diziam alguns Ele é bom E outros diziam Não, antes engana o povo Todavia, ninguém falava dele abertamente Por medo dos judeus Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo E ensinava E os judeus maravilhavam-se dizendo Como sabe este letras Não as tendo aprendido Jesus lhe respondeu e disse A minha doutrina não é minha Mas daquele que me enviou Se alguém quiser fazer a vontade dele Pela mesma doutrina Conhecerá se ela é de Deus Ou se eu falo de mim mesmo Quem fala de si mesmo busca sua própria glória Mas o que busca a glória daquele que o enviou Esse é verdadeiro E não há nele injustiça Não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observa a lei Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse Tens demônio Quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes Fez uma só obra E todos vós maravilhais Pelo motivo de que Moisés Vos deu a circuncisão Não que fosse de Moisés Mas dos pais No sábado circuncidais um homem Se um homem recebe a circuncisão no sábado Para que a lei de Moisés Não seja quebrantada Indignai-vos contra mim Porque no sábado Curei de todo um homem Não julguei segundo a aparência Mas julgai Segundo a reta justiça Então alguns dos de Jerusalém diziam Não é esse o que procuram matar? E ele aí Está falando abertamente E nada lhe dizem? Porventura sabem verdadeiramente os príncipes Que de fato este é o Cristo? Todavia Bem sabemos de onde este é Mas quando vier o Cristo Ninguém saberá de onde ele é Flamava pois Jesus no templo Ensinando e dizendo Vós conheceis-me E sabeis de onde sou E eu Não vim de mim mesmo Mas aquele que me enviou é verdadeiro O qual vós não conheceis Mas eu conheço Porque dele sou E ele me enviou Procuravam pois prendê-lo Mas ninguém lançou mão dele Porque ainda não era chegada a sua hora E muitos da multidão Não creram nele e diziam Quando Cristo vier Fará ainda mais sinais Do que os que este tem feito? Os fariseus ouviram que a multidão Murmurava dele estas coisas E os fariseus e os principais sacerdotes Mandaram servidores para o prenderem Disse-lhes pois Jesus Ainda há um pouco de tempo estou convosco E depois vou para aquele que me enviou Vós me buscareis E não me achareis E onde eu estou Vós não podeis vir Disseram pois os judeus Uns para os outros Para onde irá este Que o não acharemos? Irá por ventura Para os dispersos Entre os gregos E ensinará os gregos? Que palavra é esta Que disse Buscar-me eis E não me achareis E onde eu estou Vós não podeis ir E no último dia O grande dia da festa Jesus pôs-se em pé E clamou dizendo Se alguém tem sede Venha a mim e beba Quem crê em mim Como diz a escritura Rios de água viva Correrão do seu ventre E isto disse ele Do espírito que haviam de receber Os que nele crescem Porque o Espírito Santo Ainda não fora dado Por ainda Jesus Não ter sido glorificado Então muitos da multidão Ouvindo esta palavra Diziam Verdadeiramente este é o profeta Outros diziam Este é o Cristo Mas diziam outros Vem pois o Cristo da Galileia Não diz a escritura Que o Cristo Vem da descendência de Davi E de Belém Da aldeia de onde era Davi? Assim Entre o povo havia dissensão Por causa dele E alguns deles Queriam prendê-lo Mas ninguém lançou mão dele E os servidores Foram ter com os principais Os sacerdotes e fariseus E eles lhes perguntaram Por que não trouxestes? Responderam os servidores Nunca Homem algum Falou assim como este homem Responderam-lhe pois Os fariseus Também Vós Fostes enganados? Creio nele Porventura Algum dos principais Ou dos fariseus? Mas esta multidão Que não sabe a lei É maldita Nicodemos Que era um deles O que de noite Fora ter com Jesus Disse-lhes Porventura Condena a nossa lei Um homem sem primeiro ouvir E ter conhecimento Do que faz? Responderam eles E disseram-lhe És tu também da Galileia? Examina E verás que da Galileia Nenhum profeta surgiu E cada um Foi para sua casa Sous-titrage Société Radio-Canada Amém.